A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 27 a 31. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres porque eu vou para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando o mês de maio. Hoje é dia de São José Operário, dia do trabalho. São José que é padroeiro de todos os trabalhadores. Começamos o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora Virgem Maria. Um mês muito bonito, de tantas devoções, por este Brasil afora. Neste mês de maio vivemos também um anseio profundo que corresponde à palavra que Jesus nos dirigiu agora. O desejo da paz. Um tempo de tanta inquietação, de interrogações, de inseguranças quanto ao futuro, em nossa pátria e no mundo inteiro, nós encontramos Jesus que quer nos dar a paz, não como aquela que o mundo dá. Paz no mundo é, se você quer a paz, prepare a guerra. Para o cristão, a paz não é dessa forma. A paz não é preparar-se para guerrear contra o outro ou ficar com medo do outro. A paz é o estabelecimento de relações fraternas, de proximidade, de amizade, de amor sincero com as outras pessoas. Quem o fizer, experimentará de verdade essa paz que só pode vir de dentro e vindo de dentro ela frutifica, se espalha onde quer que nós estejamos. É palavra de vida eterna. A paz é a paz.